Muita gente concorda que é impossível adaptar João Guimarães Rosa para o cinema. E essa noção de dificuldade vem porque Guimarães Rosa é um dos autores que se destacam na terceira fase do movimento modernista, onde estão presentes características como simbolismos e regionalismos, mas principalmente um destaque para o tratamento psicológico das personagens por meio de narrações de romances e novelas como campo geral, o que torna a adaptação dessa obra para a tela um tremendo desafio para qualquer cineasta. Talvez por isso, Mutum, a adaptação cinematográfica de Campo Geral de 2007, dirigida pela Sandra Koguchi, tenha trazido várias diferenças criativas que dividem a opinião de quem, assim como eu, gosta do trabalho do Guimarães Rosa. Será que a gente devia fazer uma promessa? Pra ficar gostando dos parentes? Quando a gente crescer, a gente gosta de tudo. Eu não vejo problema nenhum em mudar o período, o tom e até os acontecimentos em uma adaptação, desde que isso seja feito com algum propósito maior ao que o filme está sendo feito e entregue algo inédito nessa nova mídia. Em Mutum, o problema é que o filme segue uma estética que abraça o realismo extremo, que se convencionou ao longo dos anos 2000 em uma onda de filmes com essa mesma proposta, de cineastas dos centros da classe média indo para as periferias urbanas e rurais para fazer filmes com a câmera na mão, Foco nas atuações realistas E uma exploração, no sentido puro da palavra exploração, de temáticas sociais do Brasil. Isso começou antes mesmo do nosso século e já não era nenhuma novidade em 2007. Além de ser uma roupagem que não tem tanto a ver assim com a escrita do Guimarães Rosa, que no livro carrega uma linguagem lúdica repleta de regionalismos, diminutivos e descrições que constroem bem os pensamentos de uma criança de uma maneira única. Estoura, pipoca, o Felipe levantar! Estoura, pipoca! Estoura, pipoca, o Felipe é você! Essa diferença estética a gente já pode ver no primeiro contato com as duas versões, no primeiro parágrafo do livro e na primeira cena do filme. Campo Geral é narrado em terceira pessoa e tem no seu primeiro parágrafo uma construção atmosférica que nos fala do protagonista, de sua idade e traz uma linguagem infantil ao que o narrador descreve o Mutun em paisagens, figuras e nas opiniões de terceiros sobre o lugar. O que no filme surge com o som do galope de um cavalo e um plano subjetivo do Miguilin montado à frente da selva. Traduzindo apenas um período dessa narração que descreve uma pequena ação objetiva de um parágrafo inteiro de apresentação de tudo que vai ser importante na história. O Miguilin, a infância, o Mutun e a família. Essas mudanças estão ali bem claras pela troca de título e até pela troca de nome dos personagens. O tom mais realista, de certa forma, se encaixa muito bem com o Mutun, a região onde a história se passa e que nos é construída em torno da opinião negativa da mãe, Sabe o que o amigo do tio disse? Hum, que o Mutun é um lugar bonito. Da admiração do tio Teres, Pensa no início, ó? Hã? E da formação da mentalidade do Miguilin, que na história é chamado de Tiago, uma escolha que a Sandra fez justamente almejando um resultado de realidade, já que Tiago é o nome do ator que interpreta o Miguilin. E eu fui percebendo que, na verdade, pra mim era impossível chamar eles por outro nome. Eu pensava assim, eu não tenho condição de chamar o Tiago de Miguilin. Vai parecer super falso, entendeu? Porque era muito ele. Todo esse jeito de fazer fez com que esse... Assim, é o Tiago sendo o Miguilin. Mas é o Tiago, é o Felipe sendo o Dito. Eu não vou entrar muito a fundo nessa questão de trocar de nome, ou de não trocar de nome, porque ela envolve questões sociais muito mais profundas, mas que exemplificam muito o problema que eu já mencionei aqui na política dos não-atores, de fazer pessoas, muitas vezes crianças, como nesse caso, simularem experiências sem deixar claro o papel da ficção pra elas, só pra ter um bom resultado de performance num mero interesse artístico burguês. Mas mesmo não sendo muito favorável a essa estética realista que o filme assume, não tem como negar que ela funciona muito bem ao que se propõe. Um ótimo exemplo também tá logo no começo do filme, quando o pai e a mãe do Miguilin estão brigando por conta do suposto caso que a mãe teria tido com o tio Terezo, o irmão do pai do Miguilin. No livro, apesar de descrita com bastante violência, o olhar infantil das palavras não traz o peso dramático que é perpetuado na atuação, que usa apenas o som dos gritos e dos golpes como uma forma de acentuar ainda mais o impacto, obviamente físico, mas também psicológico dessa agressão. E são vários os exemplos de bons resultados de atuação que sustentam esse tipo de filme. E aqui nem é de se surpreender, já que Mutum teve a renomada preparadora de elenco Fátima Toledo como parte da produção. A entrega não fica apenas nas expressões faciais, como também faz um ótimo trabalho na execução dos diálogos, que são quase todos idênticos aos do livro, com apenas algumas alterações de quem fala o que e quando fala o que, mas que contam com um bom toque de direção pra elevar a dramaticidade, fazendo o Thiago criar medos, pausas e inseguranças na voz que não tem esse destaque nas páginas. Mas é claro que manter a estrutura e os diálogos de um livro bem escrito é um caminho fácil pra ter uma boa base pro roteiro de um filme. Como eu disse no início, o grande desafio de adaptar o Guimarães Rosa tá na tradução da narração psicológica que faz de campo geral uma obra tão relevante. Essa narração forma a própria estrutura do livro na busca de arquitetar a passagem da infância, os parágrafos compridos que misturam diálogos e descrições, a ausência de divisão de capítulos e de esclarecimento da passagem do tempo, funcionam bem pra um filme de uma hora e meia, que tenta trazer toda essa áudia de reflexões e emoções pelo uso de planos subjetivos, que assim como a narração do livro, tem como objetivo contar a história pelos olhos do Miglin. Esse é um exemplo de como a direção funciona bem ao tentar adaptar as descrições sensoriais e atmosféricas da infância no Mutun. Mas ainda assim não é o bastante, falta um sentimento pessoal de uma estranha saudade que a escrita do livro passa, e muito disso vem da falta de músicas extra-diegéticas no filme, que prefere se manter aos sons do Mutun como uma ambientação extremamente realista. A atenção a esse trabalho psicológico e ao realce das emoções é importante, porque em campo geral, os pensamentos do Miglin não são apenas abstrações, como também são os responsáveis por marcar a progressão da narrativa, que é pontuada pelo amadurecimento desse nosso protagonista. Por exemplo, lá pra página 30, que corresponde aos 20 minutos de filme, o tio Tereza, aquele que teria tido um caso com a mãe do Miglin, aparece no mato e pede pro Miglin entregar um bilhete pra mãe dele. Esse é um ponto decisivo na história de campo geral, ele marca um senso de amadurecimento do Miglin sobre os relacionamentos e deveres morais que ele tem com a sua família. O Miglin se sente extremamente culpado em ter aquele bilhete no seu bolso, ele pensa no tio, no pai, na mãe, pensa em Deus, depois pensa em rasgar o bilhete, jogar na água, falar pro tio que perdeu, a palavra bilhete acaba aparecendo várias vezes ao longo das páginas. O Miglin não deixa de ficar inquieto como se a sua vida dependesse disso. Esse bilhete é o ser ou não ser de campo geral. Mas no filme Mutum, o evento quase passa batido, os planos fechados no rosto pensativo do ator não são bastante pra criar esse temor e remorso exagerado de uma criança. Tanto que quando o Miglin reencontra o tio e desaba chorar, dizendo que não teve coragem de entregar o bilhete pra mãe, a sensação que a gente tem junto a ele no livro é de que a gente ficou com aquele bilhete no bolso por meses, louco pra se livrar dessa tarefa. Diferentemente do vazio distanciamento criado no filme, onde as lágrimas do Miglin não são uma erupção de emoções de uma criança que não sabe o que fazer, mas um choro contido de quem só não fez o que lhe pediram. Só que essa diferença do bilhete nem é tão grande assim, até porque mesmo que não seja representada com a mesma intensidade, o bilhete ainda tá lá. É diferente do final do filme, que muda vários acontecimentos e quebra o clímax presente na novela. Então pra que acontece tudo, mãe? Tanto no livro quanto no filme, Dito, o irmão mais novo, que é muito próximo do Miglin, acaba adoecendo e falecendo no meio da história. A partir daí, o enredo lida com um arco de luto do protagonista e de toda a sua família. A mãe se torna mais distante do que nunca e o pai passa a nutrir muita raiva do Miglin, gerando eventos que no livro resultam num gravíssimo adoecimento do próprio protagonista. Uma parte bem pesada em que o Miglin fica de cama e quase chega a morrer, trazendo alguns dos diálogos mais impactantes de todo o livro, que não partem só do próprio Miglin, como de todos ao seu redor, como numa das cenas que eu considero uma das mais importantes de campo geral. A catarse do pai, que ao ver o Miglin no estado crítico da doença, implora a Deus pra que ele não lhe tire mais um filho. Um momento muito importante dentro do próprio livro, que leva o pai a um cume dos seus arrependimentos como homem, fazendo ele futuramente cometer um suicídio, uma ação que gera mudanças importantíssimas na família no final da novela. O filme, por sua vez, opta por tirar toda a parte da doença e evitar expor o suicídio do pai do Miglin. Escuta, Tiago. Teve uma briga muito feia. Teu pai sumiu. São cortes grandes da obra original, mas que também são bem compreensíveis, na verdade. Já que o livro aglomera vários acontecimentos nessa sua última metade, que iam criar uma bagunça absurda no tom do filme. No livro, a morte do Dito, a doença do Miglin, a morte do pai e o início da união da mãe com o tio Tereza acontecem de maneira consecutiva, que alteram totalmente o ritmo da novela em relação à primeira metade, que é bem mais parada. Por isso, a escolha da diretora em dedicar tempo a cada particularidade do luto da família e só retomar um final idêntico ao do livro, é uma mudança bem respeitável e que garante um ótimo equilíbrio no tom da história. Se der, no fim do ano, a gente faz a viagem também. Um dia todo mundo se encontra. Muita coisa importante é mantida e a Sandra Kogut constrói sim o senso de imersão física e emocional com a linguagem cinematográfica, seja pelos planos subjetivos, pelos enquadramentos do Miglin ou pelo descansar da câmera no Mutum, que criam as cenas mais bonitas e ao mesmo tempo mais simples do filme. Até existe uma beleza na concepção do Mutum, um esforço íntimo de interpretação, mas que tira o que é mais importante na escrita do Guimarães Rosa. Campo Geral é um livro sobre infância, descoberta e mudança. É uma novela que abraça sentidos nas nossas memórias, nas relações que construímos e que nos constroem pela melhor descrição de uma magia sobre o realismo. Isso pode ser interpretado sobre diferentes fotografias e sobre diferentes filosofias, que chegaram até o contexto da produção de Mutum. Um filme que mostra um carinho pelo distanciamento, que sabe o que é, mas que só me transmite a sensação de olhar para o céu e pensar que esse filme precisa de mais música. Que eu vi essa chiquinha debaixo da cama com sua garrafinha. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final e espero que você tenha gostado. Se sim, você pode deixar um gostei, compartilhar o vídeo com quem se interessa pela obra e se inscrever no canal e ativar as notificações para receber cada vez mais vídeos como esse. Eu acho que isso é meio óbvio, mas é sempre bom ressaltar que essa análise comparada entre livro e filme também conta com a minha visão pessoal. Por isso, você pode comentar aí o que você acha do livro e do filme e o que você achou desse vídeo também. Você pode dar uma olhada aí no comentário fixado para acompanhar o canal nas redes sociais para saber quando tem vídeo novo. Eu novamente agradeço pela sua atenção e até mais.